Reflexão do dia Tome cuidado ao tentar reconstruir as proximidades que a vida rasgou Não tem nada com guardar mágoa, tem tudo a ver com guardar o coração Existem distâncias que são necessárias Lembra de Abraão e Ló que tiveram que se afastar? Não era nada pessoal, mas a convivência não era mais saudável Isso não significa que jamais se viram Muito pelo contrário, pois Abraão chegou a entrar em guerra para resgatar seu sobrinho No entanto, não o trouxe para o seu dia a dia Portanto, algumas pessoas continuarão no nosso caminho Mas não mais em nossas vidas Quem tem coragem de fazer o bem, tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão Aprender que nem todo mundo tem o mesmo coração que você É um dos principais passos para evitar a frustração Se você soubesse o tão rápido que vão te esquecer Depois de você morrer, não estaria deixando de fazer tanta coisa por medo do que as pessoas vão pensar Tem relacionamentos que a gente não quer terminar Amizades que não desejamos romper Lugares que não planejamos deixar de frequentar Aí Deus chega e te arranca de lá Te afasta de pessoas, encerra ciclos e você não entende Mas eles são dos corações e ouve as conversas e livra você Por que não magoar alguém da mesma forma como ela te magoa? Porque o que fizeram comigo, jamais eu conseguirei fazer com alguém Pois eu lembro muito da dor que passei e senti Quem casa pela aparência, descasa pelo mesmo motivo Pois o tempo passa, a idade chega, as pessoas engordam, adoecem e envelhecem Até mesmo a flor mais bela um dia há de murchar Mas um verdadeiro amor jamais acaba Existe um ditado que diz Deus tarda, mas não falha Eu aprendi que ele nunca falha e também não tarda Ele age na hora certa Algumas pessoas não querem te perder Mas não sabem como cuidar de você Elas dizem que amam você, mas fazem coisas que te machucam Elas sentem a sua falta, mas não fazem nada para te procurar Elas não te dão paz, mas também não deixam você em paz Na corrida desta vida, é preciso entender Que você vai rastejar, que vai cair, que vai sofrer E a vida vai lhe ensinar que se aprenda a caminhar e só depois correr Quando uma garota chora por um cara, ela realmente o ama Agora quando um cara chora por uma garota, ele nunca mais amará a outra igual a ela Nunca deixe de contar a verdade para uma pessoa por medo da reação dela Não tem coisa pior do que omitir a verdade para alguém que confia em você No fim, a mentira não sustenta duas caras E o outro sempre descobre a verdade A partir disso, a visão que se tem de você fica totalmente diferente Se você deseja chegar ao topo, esteja preparado para a solidão Pois quase ninguém vai querer te acompanhar Até lá